Mas é o seguinte, pô, isso aí virou já, é papo pra boi dormir, que tem isso, tem aquilo, você não tem nada, você não tem nada, só tá fazendo tudo de errado, é tudo de errado, tudo de errado. E vou falar aqui mais uma coisa, o melhor pro Cruzeiro agora, presidente, tenha hombridade e renuncie já, renuncie, deixe o outro chegar e tocar o negócio. Você veio, tentou fazer a sua parte, eu falo isso até assim, com coração partido, porque eu gosto do Sérgio, sempre me tratou muito bem. E eu via nele ali, sim, uma chance de recuperação, mas tem que reconhecer, não teve jeito, não teve jeito. O pior de tudo é quando o camarada precisa ser ajudado e não quer ser, e esse aí foi um erro imperdoável dele, imperdoável. Devia deixar, pô, vamos conversar aqui, Pedrinho e tal, então vamos trazer o Luxemburgo, como é que vai ser, você vai pagar mesmo? É tudo sua responsabilidade, o Luxemburgo vai chegar e vai pedir cinco jogadores, você vai pagar, porque nós não temos condições de pagar, tudo é conversado, tudo é conversado. Agora, se quer atender o camarada, bicho, isso aí foi imperdoável, imperdoável, sabe? E é muito ruim, pra nós, pra nós é ruim o Cruzeiro nessa situação, é ruim, a audiência cai, enfim, é uma série de coisas. E eu não sou tão burra a esse ponto, né, Odimara? Posso ser burro com outras coisas, né? Mas com a minha profissão eu não sou.